Você aí, tá afim de aprender a desenhar seus personagens de animes ou até de heróis do ML favoritos? Bom, então, essa é sua chance. O novo curso de método fanart está com desconto imperdível, cara. É um curso 100% online com mais de 35 videoaulas. Acesso vitalício. Cara, é liberado por 24 horas por dia. Você pode fazer a hora que você quiser. O curso tem diversos bônus. Você pode aprender a dar expressões pro personagem. Aprender a melhorar os traços. Fora outras coisas exclusivas. Assim que você comprar o curso, você fará parte da comunidade fanart. Primeira única comunidade de desenhistas de anime do Brasil. Que te dará acesso a acompanhamento direto com oito instrutores. Cara, você não vai ficar de fora dessa, né? Não. Primeiro link na descrição. Por favor, escolha um herói. Valdade é um atalho para o fracasso. Ele é do canquito, vai ralar, vai ralar. Manitos, vamos meter o zon aqui na smurf. No épico, cara. Eu nem sei, né? E como que vai ser? Mas acho que tô contra um dart. Né, cara? É, o dart, véi. Ó, ele vem de problema físico, fi. Respeita. Eu fui praticado, foi pro vovô. Será que ele me sola, gorizada? Eu acho que ele me sola. Se ele ficar só dando ataque básicozinho assim, ele me sola easy. Mas... Mas aí ferrou. Porque tem... Porque tem dois caras aqui, velho. Cara, cara. Metei um flash ali, gorizada. Me... Mete... Caraca, velho. O que que foi aquilo? Mano, o Leon Mordi me meteu um tiro flamejante na boca. Na boquinha, neném. Na boquinha. Mano, aquele cara ali, velho. Ele tá level 2, cara. Mano, porque tem dois caras na minha lane, velho. Eu vou dar uma segurada aqui. Farmar essa wave da begurizada. Né, vamos farmar. Não vamos dar kill não, cara. Relax, relax, relax. Vai vir aqui? E aí, mano? Vai vir aqui? Cola aí, cola aí, cola aí. Ó, 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 ó. Vou dar bem na sua cara. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, meu co... Ó! Mano, sai daqui, Léo. Pelo amor de Deus, velho. Cara, os caras... Olha isso. Mano, acho que se o maluco vir estacado ali, ele me mata, hein? Certamente que sim. Acho que não tem essa noção. Se ele tiver estacado, ele me mata. Então ele vai ficar na dele ali. Toma. Tô vivo. Ok, acho que eu pego level 4. Mano, esse cara de tiro pra mim, gente, velho. Eu não tô compreendizado aqui. Que onda é essa, meu irmão? Tá, sai da minha lane. Sai com o pisito. Sai com o pisito, ó. Manito. Você está roubando o meu farmesito, cara. Deixa eu solo. Please, please, please. Cara, sabendo que aqui... É um... É um... Não, maninho. Roubar minha kill, velho. Dá cara dura assim. Não dá, né, velho? Não dá. Primeira killzinha no dart, mano. Vamos ficar super fidados e vamos... Vamos ver como que o meu zonk vai sair aqui no épicozito, velho. Eu não tô botando tanta fé nesse dart, não, velho. Mano, nesse Léo, então, nem pensar. O cara vem de tiro flamejante. Caraca, o cara simplesmente é um melee e vai dar tiro flamejante, tá ligado? Pra o cara sair de longe dele, né, velho? Pra fugir do range. Vou farmar, mano. Vou ficar tão forte que esse pessoal desse L não vai entender nada, menos dado. É nada. Os caras falam, caraca, mano. O que que foi isso, velho? Porque aquele é um dragão, mano. Pufar o dragão, velho. O que que ela tá fazendo atento, não, na minha cara? Ah, não, Guzion. Ah, não, manitos. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Beleza. Opa. Ah, a Naná pegou o meu kill, velho. Como foi, Naná? Mano, esse cara de família, gente, tá... Pior que ele tá alterando ainda. Mano, olha o dono desse... O Holy, meu. O Holy. Bom, não é porque tu não é porque eu sou imortal, não é mesmo? Olha o Dart diz, então, onde estás, maninho? Eu estou aí chegando para dar um Vapito. Mas dar um Vapito muito bueno. E o top vai cair. O pessoal tá nem aí. O pessoal desceu tudo. Itália, é isso. É só bagunça. Cara, eu vou farmar é tudo, mano. Eu vou farmar tudo que eu posso. Tudo que eu não posso. Toma. Caraca, o maluco puxou o pé de pano, hein? Vai colar na... Vai colar? Vai colar? Colar então, colar então. Vamos ver se é brabo mesmo. Se é o brabo do cavalo mesmo. Ó, o pessoal pelo menos sabe que, tipo, né? De que recuar. Se dependesse aqui, eu ia ficar até a morte. É verdade. Ó. Ah, sabia que você ia vir. Eu senti. Nossa, eu cancelei ele, ainda bem. Eita, vai voltar não, Dartzinha. Pode vir, Léo. Pode vir. Leozito. Onde estás, bebê? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, não vem em mim, não, Gusion. Ah, Gusion. Nossa, olha a vida do Gusion, cara. Olha a vida do Gusion, cara. Boa. Grisado, meu Yuzong vai brilhar mais um late game. Eu nem completei ainda o Machado Sanguinário. Apesar que eu completei o de guerra já, hein? O de guerra é o crime, mano. O de guerra é pra ir pra guerra mesmo, véi. Cê é louco. Acho que agora, acho que agora vai dar pra... Vai ter jogo, vai ter jogo. Bora. Ah, não, mano. Esse cara não vai ser vivo nunca. Ó, ó, ó. Ah, mano, você não vai meter o... Ah, bom, velho. Você ia meter o tirão Flamengo de mim, véi. Ó o Dartz, onde ele tá? Abandonou o Lene. Que feio. Que coisa feia. Ó, cara. Se for o Xoto mesmo... Meu Deus. Se for o Xoto, hein. Caraca, se for o Xoto... O coração chegou a bater. Chegando, chegando, chegando. Holy man. Oh, man. Oh, man. Tá bom, tá bom. Ele foi pra lá, velho. Tá mech, tá mech, tá mech, tá mech. Eita. Nossa, velho. Que CBzinho é um homem moita, velho. Cara, eu preciso ficar forte, manitos. Eu não estou sentindo que eu estou... Mano, é engraçado o combo do Guzion aqui nesse elo. Não desmerecer, não tá cruzada. Não, Xoto desumilde, pô. Falando do modo zébrico. Não, velho. É a true, né, cara. Eles estão aprendendo ainda. Mas é engraçado. Depois que você aprende, você olha. É engraçado, mano. É a vida. Mano, eu mato os dois, ó. Não foi? Melhos, o batismo bem na hora. No. No. Caraca, velho. Eu nem esperava esse batismo do Cecília, velho. Eu não sei como funciona o ult dele. Ah, aí também, né, velho? Aí também, né? He, he. Dá-lê. Oh, man. Será que ele vem? Será que ele confia no dano dele? Será que? Será? Ah, mano. Você é chatão, né, cara? Eu nem sei o que eu vou fazer. Eu vou seguir a build aqui, mano. Que fé. Quem vai desafiar o campeão? Caraca, tem uma galera aqui. O Dart vem peitudo, hein, mano. Você viu como ele vem? Ó o tiro flamengo de frente, velho. Caraca, tinha um cara morrendo aqui. Eu nem vi, velho. Ó o... Meu Deus. Agora eu morri. Então toma aqui ação com o avião. Acontece. Acontece. Acontece nas melhores famílias. Aham. Curizada. O pai está ficando muito forte. Tem que farmar mais, farmar mais. Estou brincando muito, né? Estou subestimando muito os caras. E... E olha o tanto de gente. Mano, olha os quatro. Que risada. Agora. Agora. Agora é a play, velho. Agora é a play, velho. Caraca, roubaram minhas skills tudo ali, velho. Mano, não vi nada. Nas skills que eu peguei ali, peguei duas. E o resto... Os caras evaporou com os caras, velho. Mé. Ó o Guzio lá embaixo. Lá, mó paz. Mó paz. Sendo solado pelo mono olho. Nice, mano. Isso aqui na mão. Agora eu vou fazer oráculo. Por que oráculo é o Shoto? Pô, Shoto nem me chamou pra gravar. Eu tô chorando. Não, cara. Relaxa, velho. Né? Tava esperando o momento certo pra te chamar pra você. Perguntar por que tá o item, né, cara? Já que eu jogo de o Zong tantas vezes. Que você já sabe. Todo mundo já sabe, né, mano? Né? O porquê tá o item. Ah, bom. Agora o oráculozinho pra diminuir o meu cooldown. Dá mais... Dá mais nada, né? Reduzir dano mágico. Que só tem o Guzio e o Cecilion lá. E fé, mano. Vai aumentar minha cura também, eu acho. Ó o Dragãozão chegando, hein? E aí, mano, bra? Opa. Opa. Nossa. Liso. Liso que nem quiabo, velho. Cadê meu triple? Cadê meu triple? Eu quero triple. Olha aqui, ô Leozito. Olha! Ok. Eu achei que ele ia fazer uma play ali. Nossa, o Cecilion Flamengo é a gente passando. Parece bala perdida no RJ. Ó! Ó o Dragãozão. Ó o Dragãozão como vai na base, ó. Relembrar os velhos tempos. Mas também ninguém veio, né? Ele veio um. Ok. Acho que eu levo dois. Ó. Dale! Triple. Foi triple. Foi triple, velho. Que isso, cara? Ah, se via dar um menu. Eu sou ladrão, rapaz. Obrigado. Acho que é GG em gurizada. GG em gurizada. GG em gurizada. Dale, velho. Ah, mano. As partes não tem como demorar muito aqui, não. Até que o time jogou bem, o meu time. Então, meio que não deu pra me carregar 100%, né? Mas joguei bem. Lembrando, tô no épico, né, velho? Na minha smurfzinha. Então, tô trazendo vídeos nela também pra não deixar ela parada. E ter algum conteúdo envolvendo o épico, né, velho? Talvez você possa trazer dicas. Comenta aí embaixo se você quer dicas, velho. Mas é isso. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Isso dá muito. Tamo junto. Fezinha, mano. E... Falou! Falou! Falou!